Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, mano no vídeo de hoje vai ter um rolê muito foda e mano vou até pegar aqui, mano no rolê de hoje a gente vai colar numa festinha ali que chama The Joyce, uma balada tinta, ligado, só que vai ser top pra caralho, várias rabas balançando, várias pegaçãs, é isso aí mano, a gente tá colando lá, só que primeiro eu tenho que me arrumar, né, tenho que cortar cabelo e pá, e mano agora eu tô indo ali agora cortar cabelo e já volto pra vocês, fechou? Mano, já cortei meu cabelo, dá aquele naipe, mano esse já é o próximo dia, tá, não é o mesmo dia, mas tá no próximo dia, e mano daqui a pouco a gente vai colar na The Joyce, uma matinê pra quem não sabe, e mano essa The Joyce vai ser pica, farranas novinha e pá, vai dar aquele naipe, Então mano, daqui a pouco os moleque tá chegando aí, e eu volto com vocês, tamo junto. Hoje é baile na ruinha, hoje é baile na Marconi, é baile na 17, é baile na Nitro Point, hoje é baile na ruinha, hoje é baile na Marconi, é baile na 17, é baile na Nitro Point, aê! Vai, 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 maldita, tentando na pica, sarrando na pica, tentando na pica... Vai, 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 vai Mano, fora que nem dá pra ouvir, é fora, não. É, nem dá pra ver, mas tá muito bom. Sabe que aqui no baile tá pegando, não tá vendo, os amigos da pavela tá pegando, não tá vendo. Tu gostar dos carrega que não presta? É, nós estamos sem compromisso, eu não quero namorar contigo. Porque é tudo que brinquei no banheiro, mas só o resumirado. Eu vou pro país, vai na bola, mas quem só fica o teu? Te ver no banheiro, já está no do dia que você gostar. Eu te deixei se cala, te acupente, mas eu não gosto. Toma, 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 toma. Caralho! Agora sim, gostosinho, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, M5! Tchau! Opa! 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 Ele está com o canro e aquele vidal. Hoje eu pego essa menina que vai tomar sarra Hoje eu pego essa menina que vai tomar sarra Hoje eu pego essa menina que vai tomar sarra Hoje eu pego essa menina que vai tomar sarral Brимер eu pego sua mulher Ele come the fucking Música 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 Atenção, 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 para a conversa. Se o Leonardo da Lívia do Duto, o que é que eu não posso dar dor? Ai, como é que sucesso? Atenção, o que é que eu não posso dar dor? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL